Bom dia em outro programa de Papi Vida. Hoje nós vamos tocar o tema de chamar. Não chamar como você tem para a minha vida. O propósito de como você tem para a minha vida. Tem algo que você tem que ver com você. Então tem que ter tempo de conhecer a sua vida. Esperar que eu entregar para pensar e voltar aqui. E para fazer um mês de momento de tempo, seguir fazendo algo com você. Naum, chamar. Também o nome. Também o nome. Você vai chamar. Vai chamar. Agora eu me busco no dicionário To be called. Para chamar. Mas há diferentes descripções da palavra chamar. Para dar um nome. Um nome. Para dar algo. Um nome. Um nome. Ou para adressar alguém. Por um nome particular. Meu nome preto. Um nome. Para usar por exemplo um telefone. Para chamar um nome. Um nome. Para usar por que é algo. Um nome. Um nome. Um nome. Um nome. para decidir oficialmente para ter um evento para ter uma acção. Então, agora eu penso, quando eu decidi falar de alguma forma, bom, mira, é o carácter de Deus, de Deus, então, isso é uma coisa, algo é um nome, é uma coisa, um gente é um nome, é chamado para uma certa tarea, ou um certo evento, ou para algo de minha vida. Então, eu me soluciono, então, eu penso, segundo, eu estou preparado para o show, que Deus se chama diferente de gente da Bíblia, ele se chama Paul, primeiro, ela está, para complicar a chamada arriba de sua vida, então, ela está perseguindo e está, que eu estou querendo em Deus, primeiro, depois, ela começa a partir de uma igreja, e Deus se chama Moisés, que eu estou considerando sua mãe incapaz, Deus se chama Jonas, que eu estou com medo, ou fã, que eu estou com medo, muito pobreza, que eu não quero complicar e amar com Deus, para poder ir à sua vida, Deus se chama David, para estar rei, Deus se chama Maria, para estar embarazada, Deus é um scandal, ou bíblia, Deus se chama Abraham, etc. isso, assim, não é um pouco, se que eu estou mencionando, diferentes pessoas, que Deus se chama, para algo, o que você diz a papo, agora que, você é chamado, para algo, agora você tem que ter rei aqui, tanto de portar, pressão, pressão, ou bíblia, não, não, agora, de, de, eu não me sei, de, de maneira como a lanta, ou de inglês como a lanta, não é por ser portada em inglês, é portada em Hong Kong, e da também, de queira, me anus, muito pressão, riba é, 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 é termo é, e ama, e te buta unha expectativa, que boi, 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 então, se boi, se que oi ainda, e que oi, portada, boi, boi, oi, se que 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 oi, Eu acho que agora eu faço algo para um desafio de uma forma ou outra. Então, isso também não tem de nossa própria vida. Mas eu quero fazer um desafio de um desafio que a gente tem de novo. Então, eu quero fazer um desafio. Um desafio. Um desafio que a gente tá vendo. Um desafio é muito importante, mas um desafio ou um desafio. Então eu quero fazer um desafio para vocês. um monte de cana, de uma chamada. Mas tem uma zona bizarra, sabe? Depois de terminar chamada, nós tivemos uma chamada especificamente em um evento que a nossa marina... Como é que é um evento? Por exemplo, eu me chamava para virar presidente da América, eu me chamava para fazer uma certa atividade, me chamava para uma certa coisa. Posição? Posição. Eu me chamava, sabe? Depois, eu me recebi também, assim eu vou falar que uma chamada tem um nível mais profundo. Agora, você sabe que eu chamava para algo? Não significa que eu me chamava em um evento ou uma posição, mas eu te chamava um trabalho que eu me chamava. Assim, o importante é que eu chamava para virar, é uma coisa simples. Eu vou chamava para virar um local, para virar um local, para virar um interesse, para virar um interesse, para virar uma comunidade, ou para virar uma coisa. Como eu vou chamar para virar? Eu não sei que eu quero chamar para virar uma coisa específica, mas vou virar uma coisa. Então, eu vou chamar para virar. Eu estou falando da política, mas não é o que eu quero dizer. Eu falo que eu falo para o ministro, mas eu falo para o trabalho também. Então, eu estou falando. Então, eu estou falando da interpretação, como eu vou fazer isso. Então, eu quero dizer que é muito mais, mas eu não vou chegar, eu vou chegar. Eu vou chegar a essa sim, mas eu vou chegar a essa sim, então eu vou chegar a uma maneira. Ou até o ano que eu vou chegar. Então, sim, eu posso perguntar o que você colocou aqui em mim? Depende de como é a chamada, sempre um propósito. Então, você envia um trabalho como um propósito. Você envia um trabalho como um propósito. Você envia um trabalho como um objetivo. Você envia um trabalho como um propósito. Mas eu, pessoalmente, não me lembro mais da direção de... E o que eu compro com isso? Então, você envia um trabalho. Você envia uma oportunidade de fazer um método. Então, você envia um trabalho como um propósito? Por favor. Então, você envia um trabalho como um propósito. Você envia um trabalho como um trabalho como um propósito. Então, isso é um trabalho que você envia um trabalho. Então, você envia um guia. Então, você envia um trabalho como um emprego como um presidente do Amor. Então, você envia uma pessoa como um emprego. Se você envia um paciente para ele. Você envia uma pessoa que erra em uma pessoa como um projeto. algo, portais também, portais, mas... Sim, não. Como tem que dizer, diferente. Mas eu tenho certeza que eu estou dizendo que eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso e eu tenho que olhar o carácter também, então eu tenho que fazer algo diferente, mas eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso. Como você chega é muito interessante, como você chega de falar, como você definiu se você está me chamando, se você não me chamando. Então, portais mais uma convenção tipo, nós me conhecemos ou algo, ou se eu tenho que fazer isso ou se eu tenho que fazer isso ou se eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso É isso aí na realidade? Eu tenho que fazer isso A gente não sabe o que é, então portando uma nota, não é isso aí, mas eu quero que tudo tem algo especial de nós, que não tem mais melhor de mim, 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 Eu acho que é muito importante para você ter uma coisa que as outras coisas. Então, eu acho que é interessante a coisa que você pode fazer a bom dia. E é muito interessante para você ter uma coisa boa. Então eu acho que vai ter uma coisa muito mais ruim de fazer aqui. Então, eu vou ter uma grande pergunta que você pode fazer a bom dia. Então, eu acho que você vai comentar algo interessante sobre as coisas. Porque você fala sobre você e alguém que está falando sobre você. Mas tem grupos que, como eles vivem na vida, Go Along Life, The Journey of Life, eles vão descobrir diferentes coisas, ou eles gostam de coisas. Se eu, por exemplo, há alguns amigos que eu conheço, um bom músico que está criativo, em diferentes áreas, que interesse a coisas muito grande. Quando eu quero escutar um bom caso, quando eu tenho um, que é um bom caso, mas eu tenho diferentes coisas que eu quero fazer, mas eu estou conectado com a outra, com a criatividade. E é muito frustrante para eu escutar de outra pessoa, que tem um bom caso, e que é uma cena-driven. Isso é uma cena-driven. Então, eu estou falando muito bem, eu gosto de gente, como eu estou dizendo que eu tenho que fazer. que eu tenho a pensar, eu tenho um bom caso, mas eu tenho que pensar se eu tenho que fazer uma cena-driven, mas eu tenho pensamento com a cena. Mas eu tenho que pensar em uma cena-driven mesmo. E eu não tenho que pensar em que eu tenho que ver. Eu não tenho que ter certeza. Então eu sou um bom, porque eu tenho que dizer isso mesmo. Então eu tenho que pensar em situar no tempo. E aí eu tenho que pensar no lado dan o que elas estão, que eu tenho queähmado. Mas eu acho que é uma forma ou outra, mas eu acho que é uma perspectiva que eu acho que eu acho que eu não sei. Isso é uma maneira diferente de olhar. Eu acho que tem um interesse, mas eu acho que eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que eu acho que é um estilo, um show, um música. Eu acho que eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom, porque eu acho que é muito bom. Mas isso é algo que a gente vai interessar ao verdadeiro. Mas para compara-se, eu não sei se a mãe, eu não vou fazer isso. Então, eu tenho mais interesses. Um abraço e um abraço. Mas não significa que eu não tenho propósito. Não significa que o interesse é muito mais amplo. Então, eu vou buscar e navegar na verdade. Para mim, eu estou descobrindo. Então, é bom como eu menciono. Eu tenho diferentes opções, mas eu não tenho alguma opção. Alguma opção específica. Então, eu vou fazer um break. E agora, eu vou voltar. Eu não sei se a gente vai chegar. É o tópico aqui de Taya Mat. Taya Mat. Eu me lembro com um versículo. Dêem Filipe. Pensando em 4.9.3.20. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É bom. Vamos ver como você vai chegar a Aporta Senna. Como você vai ter oportunidade. Como você vai chegar ao lugar. Eu vou fazer isso. Mas agora, eu vou fazer isso. Mas eu vou lembrar que Deus vai nos provee. Deus vai nos provee para mim também. Eu vou beber uma aparatur Pokemon para mim mesmo. E a mesma pergunta que ele, mas ela é complicada. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou ajudar ele agora. E a feliz dia, verdade. E nós estamos conversando agora sobre o tópico de chamar. Tem um propósito de tempo e vida. Então, estamos conversando com o Nahum e o tema aqui agora. Espero que tudo o que você compartilha com você, por que você tenha algo de interesse, será que você vai passar o tempo que nós temos o suficiente para explicar outras coisas. Nahum, tem o tempo que eu tenho 25 anos de vida e vida. E eu vou passar o tempo que você vai passar. Eu vou passar o tempo que você vai passar. E eu vou passar. Falta o tempo que eu vou passar. Mas eu vou passar. E eu vou passar o tempo que eu vou passar. Eu vou passar em adolescência, eu vou passar em um adolescente. Praticamente, um homem, é de direção. É muito bom. Eu amo que eu não sei. O que eu quero pensar é que eu tenho um dia de vida, Então, hoje eu estou descobrindo quem você está, descobrindo para quem você está aqui no mundo, o seu nome, etc. O quinto é coisa que talvez você possa imitar ou adotar de outra pessoa, se acaso isso é o caso, de uma chamada, para não adotar a sua própria chamada, o caminho despertado no momento de preparar para quem está, amigos. É isso aí que aconteceu? Boa pergunta. Muita vez eu penso que se tem algo clave, como é que eu falo. Eu acho que é algo que falo, mas também é uma pressão de comunidade. Ou seja, algo que você tem que fazer, ou 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 algo que você tem que fazer. Eu acho que é muito difícil, porque eu gosto de qualquer coisa que eu gosto, mas, por circunstâncias, ou eu não posso fazer, ou eu não tenho que fazer, ou eu não tenho que fazer, porque eu não tenho que fazer, mas eu não tenho que fazer. Então, eu acho que, o que eu acho que é uma pessoa que é uma pessoa que eu gosto de fazer, A gente quer dizer que está bom para sobrar ainda também. A gente quer dizer que está bom, mas sim, há certos custos. A gente fica difícil. Mas eu não vou botar bem. Obligatório. Sim, eu vou botar infeliz durante algo assim. A gente quer dizer que eu vou botar infeliz com algo, ele vai acabar com o ego que não está bem. Porta um exemplo, está mais um trabalho. É um trabalho que se chama de trabalho, um trabalho social. Não é um trabalho social. Não é um trabalho social. Trabalho social. Sim, ok. Direct. Trabalho, sim. Mas a capacidade, mas para que a mim como pessoa, a minha maneira de atender problemas com a situação, é muito analítico, é muito ordenador, é muito passo por passo. Então, para que a minha vez, é que eu não está perdendo. E se nós, que eles apresentamos em risco, então, morremos em uma política. Mas eu acho que estamos… é mais feliz. E enquanto é. Ela é uma maneira de executar. Então, ela vai fazer algo que está com o olhar. Mas o que ela já atender, nós está perdendo todo o olhar. Mas, depois deancemos para as pessoas, ela não está perdendo a qualidade de transporte. Era muito legal, era muito abrupta. e também isso é ad-hoc. Então, isso é um problema para mim, mas eu não tenho chance de explorar e buscar. Quando ele tem pressão de tempo também, de repente, de gente, de maneira abroca de gente. Sim, certo. Então, antes do tempo, nós vamos estudar. Eu não sei, mas é uma direção científica. Então, eu vou até guardar a ideia de que eu não pensei de uma certa maneira. Eu não sei se você não vai fazer isso. Eu não sei se você não vai fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu não vou fazer isso. Então, eu não sei se eu não vou fazer isso. Vamos lá. Então temos que falar de algo muito, que já houvesse a gente para nós, e então a gente não sabe. Então, é importante, eu sou melhor. Nós temos que falar de algo muito mais, então, eu estou falando sobre isso. Eu realmente uso o lance também. Tem benefícios de fazer coisas quando não está passando por si, mas quando está... Algumas tem um? Como eu não gosto. Sim, é forte. Um pouco. Por exemplo, minha base está fora de dinheiro, mas eu faço finanças. Não como eu não gosto de números, mas eu gosto de trabalho administrativo de finanças. Mas eu gosto de trabalho de organização, por exemplo, nós ingleses. Aqui também é parte de administração. Mas a vida está sempre, eu não gosto de fazer algo como eu quero sempre. Então, eu tenho certeza que eu tenho uma escolha para mim, eu não tenho certeza que eu não tenho medo de crescer dentro de mim. Então, eu tenho um ex-estudio que eu tenho que fazer aqui. Porque eu não estou muito feliz. Assim, eu tenho mais uma renda que ajuda a renda. Não tem importância de como é que é. Mas, assim, é só administração. uroibilidade. Conc属ado de renda. Si. Euuyu... Mas, eu estou para entender ela ainda de um expectations. Eu não sei falar em coisas assim. Bem, eu tenho criticação para entender que você deve Waterhouse está sendo fazer uma gestação beleza com eficácia etc etc. Em simples op明ica, mas Myescia também está sendo a inteira. Mas eu não me lembro de onde a gente não é. Então, eu coloquei um passo, não foi o tempo, e eu também falei, não, eu não quero seguir crescendo aqui, mas faça o que é necessário, esperando que um dia vai parar. Isso é assim. Trauma o primeiro passo malo. Não, não, não. Não, não, não. Mas me trova o primeiro passo. Não deve ser depois, não deve ser live. Vamos voltar na chamada. Agora, eu já mencionei um par de exemplos para a Bíblia, de gente com a diosa llama. Com quem vai identificar o mesmo? Porta-se a lista que você tem, ou para aproveitar o mesmo mês da Bíblia? Hum. 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 O único que é Don David. Ah, boa pergunta. Então, talvez de como? Minuto 1 específico. Minuto 1 específico. Mas eu quero... Maria ou não está? Hum. Não. Não. Abraham. Não. Moisés ou não? Moisés, não. Mas eu quero... meu nome sou. É que eu quero inspirar-me. Eu quero inspirar-me. E... Me, Alfredo, me, meu nome é. Eu posso te dar um desafio e crescer em algo, e eu vou te dar um exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um parê-ponência. Ok, bom, bom. Eu vou te mencionar o seu pensamento, sobre o que vem à mente. Então, é um pouco, é um pensamento. Quanto tempo eu te comento? Um, dois segundos para o seu pensamento. Ok. Ok. Essa questão me ajuda praticamente a gente não tem que descobrir não propósito, eu acho. Eu vou te dar isso. Nada estranho, é uma coisa normal. Ignora o futuro. Diga o presente. Não pensa em que eu vou te dar. Agora eu vou te dar uma vida grande. Ou aqui um ano, ou aqui dois, três anos. Mas eu vou te dar. Para um tremo mês, eu vou te dar. Cada hora que eu vou te contar, é importante. É importante. Mas eu vou te dar para ver o que o que vai ser afetado por mim. Mas tanto, eu vou te dar para ver o que vai ser afetado por mim. Um impacto grande, o que vai ser afetado por mim. Porque depende de quanto é importante, o que vai ser afetado por mim. O que vai ser afetado por mim. Quanto tempo, eu vou te dar a atenção. Então, eu vou te dar muito mais. Beleza, você tem uma oportunidade estranha, em vez de oportunidade com o tempo de frente? Uh, eu gosto de estar estranho agora, mas eu não tenho surpreso. Eu tenho surpreso muito. Quando eu me enviaia com o tempo de frente, então é muito... É muito evidente. Por que eu me enviaia isso mais legal, mas eu não tenho mais nada. Mas eu tenho um custo de PLC, então eu tenho algo que eu tenho para mim. Muito louco. Sim, sim. Se eu me enviaia com o meu plano, não se preocupe se eu me enviaia em off-track. Depende de que eu me enviaia em off-track. Eu quero um plano turco. Mas se eu estou virando, eu não estou... Eu não estou saindo agora, mas eu me enviaia em outra banda. Ok. Combinamos diferentes habilidades e talentos que eu tenho. E não me enviaia ênfase para só um talento. Hummm... Sim. É para mim. E é uma oportunidade para pensar diferente? Tem uma decisão diferente? Pers de tempo deles, onde está eu? Ou com o que eu volno com a família da cultura? Sim, mas eu não conheço um mês e eu conheço como eu faço com a escola. Não confundi um trabalho com o propósito? Não. Não pode dizer que é um de mais milhão, mas é o melhor para você. Depende. A mim não me gosta de ser mais milhão, então dá um kick. Ok. Segui o esconde para o que tapas o cubo, o que você estima de fazer, até se essa aqui não está popular. Não é tudo o que eu gostei. O que é o benefício que me dá para você? Porque eu me sinto muito feliz. Ficou tranquilo, nós três chegamos constantemente. Tinha uma maneira diferente de fazer cada coisa. Não confundi o que é que eu estou fazendo. O nosso tempo acaba. Lá, finalmente, nós temos terminado. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar com o nosso. Há um trigger-boot para pensar sobre o seu propósito, pensar sobre o seu chamado. Se você tiver perguntas ou o que acontece com pessoas, nós sempre estamos com a conversa. Lá, não é isso aí, mas temos mais vizinhos também. que você precisa de conversar com o seu. Então, eu sei que o que eu fiz, eu tenho visto aqui anteriormente também que turcos, nada, nothing goes to waste with God. Então, Deus usa turcos. Então, se você nota ecos, ele vira ecos com o que o diabo, na ecos. que Deus tem um papo de meu vida. Então, nós temos terminado com isso. E o versículo último aqui de Proverbio, final 16, mesmo com a cabeça. A man's mind plans his way as he journeys through life. But the Lord directs his steps and establishes them. Passe um bom, Simão. E me te espera. Miramos next time. Até mais. Tchau.